Tchau, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, galera, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo maravilhoso! Mais um vídeo aqui de engrevesca incrível, galera! E hoje, ó, subquenente Miguel na área, então você não vai perder, né, galera? Hoje, com aqui cabelinho franja, né? E vamos lá, então, vamos ver aí o que o Miguel quer para nos dizer, o que o Miguel quer para conosco, tá? E vamos ver aí tudo, né, galera? Tudo que você quer saber da vida do Miguel, porque hoje é engrevescando, meu filho! Hoje nós vamos falar de perguntas aqui, misqueriosas! Então, ó, você fica aí no vídeo, que vai vir bumba! Tá? Mas, gente, se você não viu o vídeo aqui, vai lá ver que tá maravilhoso! Boa chamada no caixão! O Miguel quer esses cabos seguindo o Correio Caminho dos Humanos, mas ele mandou de eita! Ô, de eita, eu nunca usei, não! Vou usar, viu? Ah, mas quem é que cai nessa porcaria? Dois militares seguiram o comando! Tem gente que cai nisso aí? Tem que ser muito besta pra cair nisso aí! Ai, gente, bom, viu só o vídeo? Então, depois você assiste e agora você fica aqui comigo, né? Uhul! Bom, galerinha, então vamos lá, meu povo! Meu povo e minha pova! Vamos lá, então! Vamos ver aqui o que o Miguel tem para nos contar, para nos dizer! Tá um calor, gente! Tá um calor! Eu vou até abrir o... Eu vou ligar o... Eu vou ligar o ventilador! É, abrir o ventilador não tem como, né? É, não tem como! Bom, gente, a gente vai ver tudo aí que o Miguel quer para a vida dele, né? Então, Miguel, vamos já aqui abrir o morcão, meu filho! Para você entrar, tendo um recrutamento lá, né? Um recrutamento... Um baita de um recrutamentão, né? Eu acho que os praças acabam... Praça não, desculpa! Eu acho que os CBs acabam esperando, ó! Há muito tempo! Há muito tempo! O Miguel ali é que é certinho aí, no SKS, que é o mínimo que eu belai, meu filho! Subquenente eu vou te contar, viu? Então, saudazões, Subquenente M! Vamos aqui saudar o Subquenente M! E, ó! Subquenente M! Quando eu lembro você está no azar, sim! Gente, quando eu será que o Subquenente Miguelzinho, Miguelzão, Miguelão... Se for um tempo, será que ele cai no exército brasileiro, meu povo? Será que ele cai há dois meses? Um ano? Será que ele entrou ontem? Será que ele entrou ontem e virou Subquenente do nada? Claro que não, né, meu filho? Tem que ser muito obeso que é pra acreditar nisso, né? Faz algumas semanas, se eu não me engano, há dois eu creio! Rapaz, e já tá de Subquenente? Bacana, bacana, Miguel! Parabéns, cara! Merece! Merece! Muito legal mesmo! E, quais são os seus objetivos, Miguel? Vamos ver aí, gente, qual que é o objetivo do Miguel? Se ele quer ser um oficial? Se ele quer ser de divisão? Né? Se ele quer que eu venha pro exército brasileiro do Vitor? Não sei se você já viu, mas gravei hoje, que já saiu bastante tempo no canal, né? Eu invadindo o exército brasileiro do Vitor, rapaz, foi traumatizante, aquele miliante, hein? Caracas! Olha que legal, Miguel! Olha que legal, Miguel! Vai conseguir! Vai conseguir porque o povo te ama, Miguel! O povo te ama! Fico muito feliz! Sonhar é importante! Eu ia mandar isso, mas ele ia falar que eu tô sendo afronquoso, então não vou mandar isso, não! Miguel! E por que você entrou para o exército? Gente, por que será que o Miguel entrou aí pro exército brasileiro? Será que ele não tinha mais nada pra fazer na vida? Achou esse jogo aqui? Será que ele achou esse jogo e falou, é isso! É o que tem pra hoje, é o que nós vai jogar! É o que nós vai jogar, porque é o que tem pra hoje, não! Se não for isso, é o Black's Fruit! Black's Fruit tem o Brand Ball agora, né? Tem o Brand Ball, nesse exato momento, tudo que eu tô falando aqui já passou de moda! Porque esse vídeo, ó! 3 do 11! Esse vídeo que você tá vendo agora, a gente tem passado, é o Natal! Então, ó! Se passou o Natal, Feliz Natal, gente! Jingle Bell, Jingle Bell, One One Way, One One Yay, tá? Jingle Bell, Jingle Bell! Parabéns aí, muitos presentes de vídeo, ótimo 2024! E vamo Nelson! Vamo Nelson! O vídeo já gravado, né, meu filho? Ah, entrei vizcando, cara! Entrei vizcando, vou colocar uma fofoca aqui pra vocês! Bom, eu entrei no jogo e gostei muito, gostei de mim me ligar e hoje eu busco realizar meus sonhos! Sonho do Miguel, gente, é virar web policia! Que é o meu sonho também, tá? Eu tô rindo dele, mas eu tô aqui E o pior, eu sou oficial daqui É Mas o problema é que eu sou oficial Até onde me quiseram, já que mandaram eu embora Aí eu não vou ser mais oficial, né Mas caramba, Miguel Que legal, é isso aí E Miguel Você gosta dos Praça? Você acha, você acha eles Você acha Que eles mais acrapalham Ou ajudam? Vamos ver aí o que o Miguel Vai responder, você acha que o Praça É mais ajuda ou mais agrava, Miguel? Pergunta nova, Inés Vem agora, na minha cabeça Vem agora, agora Tá? Vamos ver, ó o rojão Que o Miguel vai ver aí Porque a gente tem aqui, gente Muito praça que me assiste, viu Miguel? Porque vai ser cancelado pelos prazos Cancelado Cancelamento vem, meu filho Vem Vem, tá? Cancelamento vem Pode vir que a bomba, ó A bomba é desse Caramba, meu filho É desse Caramba, você não vai Ó, depende muito Alguns violam as leis militares Porém tem outros Que são ótimos O Miguel falou isso Porque ele não quer ser cancelado Menino esperto, rapaz Cancelamento em 2024, rapaz Então, mas tem certo, Miguel Tem que descancelar Descancela o Miguel Rapaz É isso aí É isso aí, Miguel Hablou muito Falou muito bem Muito bem Eu acho que os praça Tem direito aí De ser um de nós também Porque eu já fui um praça Pode não parecer, galera Mas eu já fui um praça Não igual esses praça aí Que fica no portão Enchendo o saco Mas eu já Eu já fui um praça Eu sou um praça até hoje O que eu aprendo aí Nos vídeos É, você tá achando Que não Ó, ó E Miguel O que você acha Do nosso exército Vou te falar, gente Eu fui no exército Do Victor aí Tinha uns cara Mó rude Uns cara Mó chave Que não sabia nem brincar Nem entrar na brincadeira Nosso exército Perto deles É maravilhoso Não pelo cenário Não pela galera que tá lá Mas por uma minoria Que eles criaram o jogo Igual essa E no E.B. da Fax também Tá Eu acho ele melhor Esse esquema dele É bem melhor que os demais É verdade Quer dizer Nesse exato momento Que você quer ver esse vídeo Não temos esse esquema De Pix Ainda, né Mas Pode ser que agora Tenha Pode ser quem disse Que o voador Disse que o voador Conheceu o equilíbrio Ele gosta É verdade É verdade É verdade Sem gravamento É verdade Só acendimento ao complicado Ou um celular ruim Aí também Na culpa do Apex Hound Né Cês tão de sacanagem Apex Hound Também não faz Goiaba Em Goiabinha Né Ele dá um jeito Que ele faz Uma 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 lei Mas não dá Pra É verdade Subgerente Miguel Gente Vamos Um momento salve Um minuto Miguel Vou medir aqui Um minuto Pro Miguel Gente E ó Gente Um momento salve Pra você que não sabe É o seguinte A galera Comenta aqui embaixo E aí galera Eles participam aqui Né Da tela Em algum momento Que apareceu aí Nos logs E esse galera Esse momento salve É o seguinte Eu trouxe meus celulares Aqui Então eu vou pegar Uns 4 5 Nome De Cora que manda Né E vai aparecer aqui Na tela Acabou gente E você já sabe Se quiser participar Agora no próximo Momento Salve Você comenta aí Meu Comenta aí E quem sabe Você não participa No próximo Momento Salve Né gente Bom E falar também Em publicidade Vamos agora No momento de score Gente O que Não acredito A gente tem um discord Aqui no canal Galera Ó Chat geral É verdade Amigo É verdade A gente tem Barceria Essa promoção Quem aqui Skaf Verificação Então você não vai perder Né Vai lá Quem me neve Quem marceria Quem filme Um monte de coisa Então ó É O link Tá aqui na descrição No primeiro comentário Também Que você não vai perder Né Bom gente Vamos agora Pra frente Aqui com o Miguel Miguelzinho Miguelzão Miguel Vídeo ficou Muito bom Miguel Muito rojão Que você pegou Aí e respondeu Né Mas ó Quando eu sair Quando eu sair É que eu falo Que vai sair daqui Uns 4 meses Em 2024 Você vai estar Com 49 anos Mas o vídeo Tá aqui pra você Ih rapaz Tá Então Miguel Vamos te devolver Agora Vamos te jogar Você jogou fora Jogou fora O meu coração O meu coração A minha ilusão Joga pra lá Joga pra lá Vai pra lá Vai pra lá Tô meu coração Eu não tô exilado KKKKK Obrigado Miguel Bom gente E você já sabe Né galera A gente vai terminando Esse vídeo por aqui Não, mas o Vikerёл Não gente A gente tem vídeo aqui Quanto um dia As skins Quanto no Huay Berlim Aqui você nem Quanto não huay Nada E mesmo que o filme Não te notifique Colou no canal Todo dia Que sempre tem Viu Fui Se cuidem É nóis que voa É nóis que voa Arará Cê não Têm noção Noção não A minha ilusão Piri piri É tarde de mão